Bom dia! Seja o mesmo dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, seja o mesmo, firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma.